Olá, bom dia pra você! Que teu dia hoje seja um prêmio diante do Senhor Deus do Universo. Eu tô aqui de novo pra orar com você, pra estudarmos juntos a vida de Jesus, pra fazermos dessa série Jesus nosso melhor momento do dia. Vamos orar juntos? Senhor Deus do Universo, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é a luz do mundo. Que o Senhor seja a luz dessa pessoa que está ouvindo também. Em nome de Jesus. Amém. Paciente a porta, um cego sentou. Lá fora os passos logo escutou. Este homem não podia imaginar que Jesus de Nazaré iria lhe passar. Jesus foi passando e o cego chamou a Jesus e Jesus curou aquele cego de nascença. Jesus fez um lodo com a mão, passou nos olhos do cego e disse, vá ao tanque de Siloé e se lave. Portanto, quando ele foi e fez isso, voltou vendo. Ele não conheceu a pessoa que tinha pedido pra ele salvar e limpar, curar os seus olhos. Mas agora ouça. Quando foi que Jesus curou esse cego? Quando Jesus veio entrando naquele dia dentro da cidade, ele era as primeiras horas do dia, o sol estava brilhando, enchendo de luz o pátio do templo e aquele mármore lindo refletindo o sol. E então, aquela quantidade de luzes que seriam acesas naquele dia, porque era uma das festas dos judeus, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Esta linguagem feriu profundamente o coração dos judeus, porque entenderam que Jesus tinha se feito a grande luz do mundo. Simeão mesmo havia dito assim, você, lembra que Simeão que pegou Jesus no colo, será a luz das nações. O próprio Simeão estava repetindo aquilo que está em Isaías 49, verso 6, onde diz, tu serás a luz das nações. João também, ao escrever, diz, ele era a luz do mundo, ele era a luz dos homens, e os homens refletiam sua luz. Que coisa linda! Na verdade, esta alusão à luz, que Jesus disse de si mesmo, era mostrando para o mundo, para as pessoas que estavam ali, que ele era o que eles precisavam para iluminar a cegueira do coração. E eles não quiseram aceitar de jeito nenhum. Eles ficaram muito bravos com aquilo, ficaram chateados, e disseram, quem é você? Para você estar dizendo isso. E Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou. É, eles ficaram muito bravos. E você não tem nem 50 anos, está dizendo que conheceu Abraão. Diz, Abraão desejou ver o meu dia, e realmente Abraão viu o dia de Deus, quando foi levar o filhinho dele para ser imolado. E então foi dado um outro cordeiro no lugar do filho que seria imolado. Então ele viu, entendeu Jesus. Que coisa tremenda! Mas meus irmãos, quando Jesus disse isso, eu sou a luz do mundo, as pessoas tentaram pegar Jesus para apedrejá-lo e jogá-lo fora. Não sei se vocês sabem disso. Tentaram apedrejá-lo quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E então Jesus saiu dali, saiu do meio deles, encontrou o cego e curou o cego. E este cego então voltou vendo. E ele disse a todo mundo, um homem me curou. O pessoal, quem foi que te curou? Ele falou, eu não sei quem foi. Ele falou, mas vem cá, foi o poder de Deus. Não foi, todo mundo conhecia que aquele homem era cego. Não, quem me curou foi Jesus de Nazaré. Eu disse, mas este homem é blasfêmico? Não, eu não sei se ele é blasfêmico, não sei se ele é gente boa ou ruim, mas sei que ele me curou e expulsaram Jesus, expulsaram o homem da sinagoga. Sabia disso? O homem que tinha sido curado foi expulsado da sinagoga. Após ser expulso, Jesus, imbuído pelo Espírito Santo, foi e encontrou o cego. E falou com ele assim, muito bonito ver a maneira como Jesus falou com ele. E eu fiquei tão impressionado com esse jeito, né? Aí olha aqui, presta atenção. Jesus ouviu o que acontecera ao cego e encontrou-no depois e disse, Cres tu no Filho de Deus? Pela primeira vez, o cego contemplou o rosto do seu Salvador. E agora Jesus se apresenta para ele. Duas cegueiras tinham sido curadas naquele homem. A do corpo e agora a da mente. Você quer pedir isso também para Jesus? Você quer pedir ao Senhor, Senhor, me faça isso. Me ajude a não te rejeitar como os judeus rejeitaram. Me ajude também, Senhor, em nome de Jesus, que seja limpa as minhas duas cegueiras, que eu passe a ver bem e que também, além de enxergar, enxergue com os olhos da fé e também tenha a cegueira da mente, do coração, sido tirada e curada. É por isso que eu vou orar por você hoje. Vamos orar então? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, tira de nós qualquer coisa que impeça de ver Jesus, de reconhecê-lo como nosso Deus. Eu te peço por essa pessoa que está nos ouvindo, que seja um momento especial de sua história e de sua vida, de sua força e de sua história para a graça do nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã. Amém.